Minha gente, quem já experimentou essa receita deliciosa de brócolis cremoso 3 queijos, nota 10. Se tem receita mais fácil, eu desconheço. Fica bem cremoso, saboroso e é baixo em carboidrato. Essa opção é sensacional para o seu cardápio fit. Com certeza, gente, eu adoro essa receita. Gosto de consumir ela no meu jantar, porque é quentinha e me deixa muito feliz e leve pra dormir. Mas no almoço ela também se encaixa super bem. Façam, provem e volta aqui pra me contar o que vocês acharam dessa receita de brócolis cremoso 3 queijos. Olha só! Então vamos começar colocando um buquê grande de brócolis dentro de um recipiente e despeje água até cobrir todo o brócolis, tá? Cubra com filme PVC e com a ajuda de uma faca com ponta, faça furos no plástico por toda a superfície. E agora leve ao micro-ondas para cozinhar por 10 minutos. Ó, claro que você pode cozinhar o brócolis de outra forma, como no vapor, por exemplo. Eu usei o micro-ondas porque é uma outra forma prática de fazer comida, mas você pode optar por uma outra opção no fogão, tá? Bem, aguarde amornar um pouco pra transferir o brócolis cozido para uma outra tigela e então corte o brócolis em pedacinhos. Você também pode fazer essa receita com couve-flor, gente. Fica top! E tem mais receitas como essa no meu aplicativo Cozinha FitFat. Baixe pra acessar tudo! Agora coloque meia xícara de cebola picadinha. Também dois dentes de alho picadinhos. Uma colher de sopa de salsa fresca picada. E agora os três tipos de queijo. Uma xícara de queijo tipo ricota ralado. Uma xícara de queijo mussarela light, também ralado. E uma xícara de queijo mussarela de búfala picadinha. Coloque tudo nessa tigela. E aí finalize temperando com sal a gosto e pimenta preta também a gosto. Agora pra deixar o nosso brócolis bem cremoso, eu vou adicionar uma xícara de creme de leite leve. Você pode substituir por creme de castanha de caju, tá? Misture bem e então leve ao forno por 25 a 30 minutos. E gente, pra quem gosta de queijo, essa combinação ficou incrível. Olha que delícia! É bem cremoso, super fácil e prática, como vocês viram. E claro que vocês podem colocar outros vegetais no lugar do brócolis. Ou então colocar mais vegetais nessa receita. E aí ela vai ficar ainda mais saudável. Então não se esqueçam também que no meu aplicativo tem muita receita desse tipo. E eu tô esperando vocês por lá também. Um beijo e até mais!